Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Começando mais um TVC agora na semana que antecede o Natal, daqui a pouco tem sorteio de um vale gás, um gás na sua semana, mas vamos acompanhar também que Três Lagoas aí é a terceira cidade com maior índice de leixe maniose, então bora ao TVC agora! Bom dia Israel, bom dia para toda a nossa audiência, o jovem de 25 anos que foi encontrado com as mãos e também com os pés amarrados, foi identificado, viu? Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa história. Olá Israel, olá a todos que estão acompanhando o TVC agora, o verão tá chegando, mas o índice de chuva aqui para o Mato Grosso do Sul ainda é abaixo do esperado, é já já! Olá Israel, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência, estou de volta das minhas mini férias e olha, já cheguei naquele gás, viu? E por falar em gás, hoje temos sorteio do nosso gás na sua semana, então olha, não perde tempo, participa. Hoje também vamos falar da volta às aulas em 2023 e a previsão do tempo, será que chove? Já já! Olá, como vai você? Obrigado pela companhia neste horário, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM 106.5. Bom dia Mari Verdand, de volta das férias, tudo bem? Tudo bem, você? Descansou? Pouquinho. Pouquinho? Pouquinho, né? Viagem, a gente não descansa tão, a gente cansa um pouquinho também. Bem, Mari, seja bem-vinda novamente, você que está aí em casa nos acompanhando também, obrigado pela audiência, estamos na câmera 3, dona Mari. Isso mesmo, gente, obrigada pela audiência, você que está aí também nos acompanhando pelas nossas redes sociais, facebook.com.br, cultura e TVC, facebook.com.br, jpnewsms, quem está sintonizado na Cultura FM também, 106.5, beijo para vocês. Ó, na rede social é aquela regra básica, né? Curtir, comentar e compartilhar aí à vontade, tá bom? Vamos voltar para esta câmera de cá, porque sexta-feira, esta semana, a gente antecede Natal, na sexta termina aí a promoção Natal Verde Amarelo. Sim, Israel. Mas vamos encerrar esta promoção com um super, mega prêmio. Eu sei, Israel. Uma bicicleta elétrica, gente. Quem aí de casa já está participando? Não, se você já está participando, ok, tudo certo. Mas se você ainda não está participando, olha, por favor, né? Participe. Pois é, sexta-feira encerra a promoção, mas antes, nesta semana, a gente vai sortear aí panetone, chocotone, tempero de Natal, enfim. Que delícia! Bora participar nesta semana que antecede o Natal, que coisa boa, hein? Isso mesmo, olha só, já anota o nosso WhatsApp aí, você que está chegando agora, ligou a sua TV, anota o nosso WhatsApp, 992-34-4539. Já está aqui na sua tela também, pode anotar, nele você vai mandar uma mensagem, eu, Israel Espindola e toda a nossa equipe vai mandar uma mensagem para você com os links. Todos os dias tem uma promoção diferente. Todos os dias tem uma premiação diferente, e claro, vai mandar sua selfie também, porque nós queremos saber aí de onde você está acompanhando. De qual bairro, se você está no trabalho, se está no carro, se está em casa, no seu horário de almoço, pode mandar mensagem aqui para a gente, participar aqui conosco. E daqui a pouco a gente vai conhecer a Giovana, lá do bairro São João, ela que foi a ganhadora na semana passada e veio retirar o seu prêmio, a sexta da sexta. Pois é, uma sexta nada básica, viu gente? Muito bem. Da semana passada já é da Giovana, mas nessa semana você pode participar, então fica ligado na nossa programação da semana inteira. Hoje tem um gás. Hoje tem um gás. Isso. Hoje tem um gás na sua semana. Israel, eu quero chamar a atenção da dona de casa, cozinheira, que faz aqueles pratos gostosos, sabe? Nossa. Está vindo aí Natal, Ano Novo, vai receber o pessoal em casa, a família em casa, pois é, e vai cozinhar para eles, né? Então, ó, participa gente, manda um WhatsApp aqui para a gente, vocês podem aí estar levando um gás. Gás. As aulas nas escolas estaduais começam dia 6 de fevereiro, viu? E Três Lagos é a segunda cidade com o maior caso de leishmaniose. Pois é, Israel. Mas olha só, gente, informação, sua participação e muitos prêmios para você. Este é o TVC agora. Pois é, e daqui a pouco a gente tem um sorteio da TVC te dá um gás na sua semana com o apoio do Gás Avenida. Pois é, gente, gás com qualidade, economia, maior durabilidade, olha, entrega rápida, é isso mesmo. E o melhor preço, né, gente, para participar, igual eu falei para vocês, é no nosso WhatsApp 992344539. Já está aqui na tela, anota, você vai receber o link, preenche, cruza os dedos, quem sabe, né? E é sorte, e chama, chama a sorte que ela vem, tá bom? Bora, então? Bora. TVC agora já está no ar. TVC agora. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada diversos tamanhos a partir de R$ 14,99. Saia para Árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões, só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. Fala galera, estamos com a super promoção de Natal aqui na Gão Barato. Você compra na Gão Barato e concorre a um Playstation, Playstation 4 e mais três jogos originais com controle original. Então, dia 24, nós vamos surtear um Playstation 4. Comprando a sua bike elétrica, a sua Aro29, você ganha um cupom a cada R$ 500. Então, pessoal, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes, sem entrada. Vem para a Gão Barato, super promoção de Natal. Ho, ho, ho. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600, a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros, a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSKP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSKP dessa semana! Meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão, meio milhão! É isso aí, só no quarto sorteio, meio milhão de reais. No primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. E no Super Giro, 40 prêmios de 2.500 reais. MSKP, ajude e concorra! É, gente, semana começando e essa segunda-feira já promete chuva aqui pra Três Lagoas e região, viu? Hoje o dia começou na casa dos 22 graus e a máxima será de 28 graus. Uma temperatura agradável, né? Quando comparamos com o calor normal do dia a dia, né, gente? E olha só, a chuva pode chegar pra nós a qualquer momento. Então já sabe, né? Guarda chuva na bolsa, capa de chuva também. Então bora saber como que fica aí a previsão do tempo pra essa semana. Na verdade, pra terça-feira. Três Lagoas, então, tem máxima de 31 graus amanhã, podendo chover a qualquer momento. Brasilândia também tem chuva marcada, máxima 31 graus. Água clara, desculpa, 32 graus. Água clara sempre aí ganhando no calor, né? Vamos agora, então, pra aparecida do Tabuado, que lá tem sol com algumas nuvens, viu, gente? E a máxima lá é de 28 graus. Paranaíba, 29 graus. Inocência também, 29 graus. É, sol aqui, chuva ali. O que será que essa semana vai ter mais? Sol ou chuva? Isael, você tá preparado? Preparadíssimo, dona Mari. Essa chuva vai até a quarta-feira, depois dá uma trégua aí às chuvas aqui na Costa Leste. E por falar em chuva, né? Começa já o verão. E a Beatriz Benedetti preparou uma reportagem de como será essa nova estação do ano. E a nova estação está chegando, o verão. Período das altas temperaturas começa na quarta-feira, dia 21 de dezembro, e segue até 20 de março de 2023. Segundo o meteorologista Vinícius Sperling, o prognóstico para o verão prevê chuvas abaixo do esperado em Mato Grosso do Sul, devido ao fenômeno da laninha. No Mato Grosso do Sul, espera-se chuvas abaixo da média histórica, principalmente na região sul do estado, devido à atuação do fenômeno laninha, que tem uma previsão de continuidade para dezembro, janeiro e fevereiro de 76%. Para o trimestre de janeiro, fevereiro e março, essa probabilidade de atuação da laninha, que já vem atuando há três anos, diminui para 50%, entrando numa fase de neutralidade. E as chuvas devem ficar mais regular. No restante do estado, incluindo a região leste, as chuvas devem ficar ligeiramente próximas do normal, tanto acima quanto abaixo, mas uma pouca diferença em relação ao que é esperado. Além do alto índice de chuvas, o verão é caracterizado por dias mais longos. Com isso, as noites são mais curtas e isso resulta em dias que amanhecem mais cedo e escurecem mais tarde. Com períodos de sol mais prolongados, isso resulta em áreas com umidades baixas, principalmente do meio para o final da estação. As temperaturas apresentam médias de 25,5 graus, média das máximas de 31,2 graus e média das mínimas de 21,5 graus, com algumas variações em cada região do estado. As temperaturas devem ficar 2 graus acima das médias somente em toda a faixa entre Coxim e Três Lagoas, norte e leste do estado. Nesses dias que há pouca precipitação, principalmente aqueles 5 a 7 dias consecutivos, conhecidos como os veranicos de verão, onde a gente tem temperaturas acima de 35 graus e não tem chuvas, recomenda-se também que a população evite a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e tenha mais cuidado durante esse período de falta de chuva. Em relação às temperaturas, como tem a previsão de chuvas próximo ou ligeiramente abaixo da média, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas na região leste do estado e também para a região oeste. O volume de chuva esperado para o mês de janeiro é o mais alto, 150 milímetros. Já para o mês de fevereiro é de 130. Em março, último mês do verão, o volume é menor, 90 milímetros. Então tá aí, já em breve, nessa semana, começa o verão. Agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá já foi feita aí a votação sanada, o orçamento, né, para o ano de 2023. Alex Santos. E a Prefeitura de Paranaíba publicou o orçamento de 312 milhões e 500 mil reais para o exercício financeiro de 2023. A publicação do município ocorre após a Câmara Municipal aprovar os valores. De acordo com a publicação, o valor compreende o orçamento fiscal e também o orçamento da Seguridade Social, abrangendo fundos, fundações, autarquias, órgãos e também unidades que compõem a administração pública municipal direta e indireta. No documento, o executivo afirma que a receita orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e também outras receitas, correntes e de capital. Dos 312 milhões e 500 mil reais sancionados, 9 milhões de reais são destinados para a Câmara Municipal. A maior fatia será destinada para as Secretarias de Saúde e Infraestrutura, com 69 e também 79 milhões de reais, respectivamente. Segundo o documento, o executivo ainda está permitido a abrir créditos suplementares até o limite de 15% de despesas total fixada. Obrigado, Alex Santos, pela informação. De Paranaíba, agora nós vamos até a capital, nos estúdios da CBN Campo Grande. Bom dia, Dona Glória Maria. Tempo e temperatura na capital neste momento, Glória, por favor. Bom dia, Israel. Bom dia, todos os acompanham. Bom, no momento está fazendo aqui 26 graus. Ontem choveu bastante o dia todo, na verdade. A temperatura estava aquele friozinho ainda. Hoje o tempo aí já está abrindo. Não tem tantas nuvens assim. E eu acredito que essa temperatura aí vai subir ao longo do dia. Pois é, Glória. Aqui em Três Lagos, chuva desde ontem e não para. O tempo está fechado, carregado. A mara, agora em pouco, já trouxe a previsão. Tem mais chuva vindo por aí. Mas vamos direto para a fronteira, Glória, porque parece que por lá a polícia militar prendeu jovens, é isso? Exatamente, Israel. Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar prenderam no final dessa tarde de sábado um adolescente de 17 anos e um jovem de 19 que estavam armados com uma pistola Glock. A ocorrência foi registrada por uma mulher de 18 anos que denunciou que o ex-namorado estava passando em frente à casa dela com o carro de cor branca e efetuando disparos de arma de fogo na intenção de intimidá-la. Ela foi até a delegacia, fez a denúncia, de posse dessas informações, uma equipe saiu em diligência pelo bairro Kamal Saad, lá em Ponta Porã. Localizaram esse automóvel, que estava com um adolescente infrator, além de um outro homem. Quando eles avistaram a PM, eles desceram do veículo e saíram correndo, mas a polícia conseguiu capturar os dois e os dois foram levados até a delegacia. E lá prestaram a polícia, conseguiu conduzir essa ocorrência e a vítima se encontra bem no momento. Glória, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde para você e todos aí da CBN Campo Grande. Obrigada Israel, até mais. Bom, e a gente segue por aqui, gente. Na sexta-feira, nós falamos muito do show do Murilo Ruf que ia acontecer lá no Estação. Sortemos ingresso, sortemos aqui as cortesias e quem foi, ó, quem foi, adorou. E é claro, nós vamos trazer agora como foi esse show que aconteceu aqui em Três Lagoas. Inauguração do Estação Três Lagoas. Um espaço diferenciado para você curtir um beat tênis e também grandes shows. Hoje, lançamento e inauguração do Estação Três Lagoas com o show do Murilo Ruf, show nacional. E é claro que a TVCHD, o Grupo RCN não poderia estar de fora. O Grupo RCN foi parceiro nesse grande evento, parceiro do Murilo Ruf, parceiro do Estação Três Lagoas. E a partir de agora, a gente mostra um pouquinho como foi esse grande show de lançamento, o Murilo Ruf, aqui no Estação Três Lagoas. Fernando Jurado, lançamento e inauguração em grande estilo do Estação Três Lagoas. Parabéns, casa maravilhosa. Obrigado, muito feliz de receber um evento desse tamanho na nossa cidade. E o espreendimento foi pensado como um presente para Três Lagoas, né? Negócio diferente. Escutei muita gente de fora, vindo nesses últimos dias aqui, dizer que num raio aqui de 300 quilômetros de Três Lagoas, sem sombra de dúvida, esse é um empreendimento que faz diferença, né? Então, a gente está muito feliz de ter o reconhecimento da sociedade de Três Lagoas, que nós estamos trazendo um negócio diferente para transformar Três Lagoas, melhorar ainda mais a imagem de Três Lagoas e potencializar, inclusive, o turismo na nossa região. Primeira vez aqui em Três Lagoas, cara, muito feliz. Fiquei sabendo que estava uma chuva vindo aí, vários dias de chuva, né? E graças a Deus parou na hora certa, tenho certeza que a galera vai curtir muito o nosso show. Esse é um show super animado à altura do que o povo de Três Lagoas merece. Murilo, falando de repertório, quem assiste o seu trabalho, quem acompanha o seu trabalho, quem ouve suas músicas no rádio, nota um repertório que não tem palavrão, um repertório tranquilo para a família, ou seja, uma playlist para todos ouvirem. Qual que é o segredo, qual que é a preocupação com isso? Cara, eu gosto muito de falar sobre sentimentos, sabe? Tem palavreados que eu evito, sim. E, cara, o segredo é só esse. Eu gosto muito de cantar sentimento, sabe? Um relacionamento que deu certo ou que deu errado, sobre uma saudade de alguém, eu gosto muito de cantar sobre isso. Várias participações especiais, por exemplo, no seu DVD mesmo, teve várias participações, dentre elas a do Cris, que já convidou você para o próximo DVD do Zeneto Cristiano. Já está tudo certo para essa participação aí? Cara, ainda estou esperando eles falarem comigo aí, viu? Que ele convidou aquele dia lá. Cris, vamos ao Zé Neto! Cara, mas eu acredito que não vai dar certo por causa de data. Pela data que eu vi que eles divulgaram, a gente tem um show em algum lugar, né? Que é longe demais de São Paulo. Eles vão gravar o DVD lá em São Paulo, mas, cara, independente disso, a gente tem uma amizade muito grande que vai além da música. Então, isso é o que importa. Os meninos moram no meu coração e tenho certeza que esse DVD deles vai vir com muita força, porque o público está esperando isso deles, né? Está esperando um projeto novo, um trabalho novo e tenho certeza que vai vir com muita força. e tenho certeza que vai vir com muita força. Gostou? Eu adorei, e você? Gostei também. Muito bacana, o repertório do Murilo realmente é um show, sim, bacana mesmo. E o próprio Murilo, né? Muito educado, muito receptivo, muito simpático. Um abraço para você, Murilo. Obrigada aí por ter vindo na nossa cidade. Obrigada por esse showzão. E eu garanto, Israel, que todo mundo gostou. Gostou mesmo. Agora, nós vamos falar da promoção que está se encerrando. Pois é, Israel. Está acabando. Pois é. Está chegando no fim. Mas que foi um sucesso, né? Natal verde, amarelo. Sucesso total. Isso porque toda sexta-feira a gente tinha o Pix, pagando Pix, fazendo Pix para o pessoal. Era R$ 1.200,00, R$ 500,00 para quem comprava nas lojas participantes, R$ 500,00 também para a nossa audiência. Depois se transformou no Natal verde, amarelo. Foi camisa da seleção, foi bola, chuteira, ventilador, muita coisa. E agora, na sexta-feira, a gente vai sortear, iremos sortear a bicicleta elétrica. Para encerrar com chave de ouro, gente. Como é que você faz para participar da Israel? Manda o WhatsApp? Não. Dessa vez, você precisa comprar nas lojas participantes. Lá você vai preencher o seu cadastro pelo QR Code, né? Isso mesmo. E aí, sim, cruzar os dedos. Mas quais as lojas? Quais? Olha só. Uma delas é a Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Touareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet. WCA Ferragem. Rio Piscinas Três Lagoas. Sol Imóveis. E RKM Máquinas. Pois é, gente, tá vendo, né? São várias empresas parceiras aí que vocês podem aí... Ah, preciso fazer um serviço, vou lá na RKM Máquinas, né? Escolhem aí. Tomar um sorvete na Trilhas da Amazônia. Já tá, já pode garantir essa bicicleta. Pois é, gente, é muito fácil. Apenas ir nas empresas participantes, preencher o QR Code. Ó, já tá garantido. Sexta-feira. Agora, Dona Mari, nós temos visita. Deixa eu me arrumar e posicionar. Temos, ainda falando de prêmios. Giovana pode vir aqui, por favor. A Giovana, ela mora lá no São João e nos acompanha todo santo dia pelo... Escolha, YouTube. Muito bem. Olha que bacana. Olhando lá pra aquela câmera lá, Giovana. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada. Primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. E parabéns por ter ganho aí. Esperava ganhar? Foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Acordei hoje com a mensagem lá, né? Fiquei surpresa. Daí, assim que eu fiquei surpresa, já comecei a compartilhar com meus amigos a minha sorte, né? Olha! Como é que é, Giovana, você receber uma ligação, uma mensagem dizendo, ó, você ganhou o prêmio. Que sensação é essa? Ai, feliz, né? Fiquei feliz. Difícil ganhar, né? Ter sorte pra ganhar alguma coisa assim. Fiquei muito feliz. Aqui do Grupo RCN da TVC, você já tinha participado, já tinha ganhado algum prêmio? Não. Primeira vez? Primeira vez. Que bacana. E ela já perguntou, como é que eu faço pra ganhar aquela bicicleta lá? É, ela tava aqui perguntando nos bastidores, gente. Fiquei feliz, porque foi a primeira vez que participei e ganhei. E ganhou. Olha que bacana. Fala o prêmio que ela ganhou. Ela ganhou uma cesta básica, que não é nada básica. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai fazer a entrega aí pra ela, tá, Giovana? Por enquanto a gente veio aqui mostrar que realmente, que a gente faz o sorteio, a gente mostra as pessoas que ganharam, claro, que sirva de incentivo pra você. Participar. E tá aí também pra poder participar, não é mesmo? Isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Giovana. Pode sair por aqui. Obrigado. Aguarda a gente aí que nós vamos fazer uma foto. Coloca o WhatsApp aqui, ô, seu Nakamura. Por favor, que eu preciso falar pra esse povo mandar aí a sua selfie. Participar, mandar selfie, participar das nossas promoções. Hoje tem um gás, hein, Israel? Olha aí, hoje é o dia do gás. Hoje é o dia do gás. Olha o gás. O gás na sua semana. Então participa, então. Já manda a sua mensagem de texto, manda a sua nota de áudio, manda a sua selfie. Sua selfie. Olha ele aí. Olha ele aí, seu Ricardinho. Um gás. Um gás de qualidade. Um gás que vai direto pra sua casa. Não é mesmo? Qualidade, durabilidade, entrega rápida. Um gás aí lá do depósito de gás, Avenida. 992-34-45-39. Esse é o nosso atalho. Manda a sua mensagem. Manda a sua mensagem. Rápido intervalo, porque no bloco seguinte tem... Ó. O bicho pegou, hein? Já. E o bicho pegou. Sai daí, não. BBC Agora. É a suculência que fala, né? Produção a pasto. O manejo sustentável. O sabor. Hum. Pegue esse papel produzido aqui na região, em áreas de reflorestamento de eucalipto. E essa fartura de limão? Se bem cuidado, uma única árvore pode produzir por até 20 anos. Conhecimento transforma o agro e transforma vidas. Cursos técnicos Senar. Inscrições abertas em senarms.org.br. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Celebre a sua casa com a Tudimo com as nossas super ofertas. Porcelanato 83x83 retificado por R$ 76,90. Intermeabilizante Quartz Elite Tech Plus 1 por R$ 89,90. Kit porta-pronta MGM por R$ 399,90. Tinta nova cor extra fosco por R$ 349,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Tudimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos quatro anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul matugrossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Especial decoração de Natal da Giga. Pendentes de Natal sortidos a partir de R$ 3,99. Pisca-pisca arroz a partir de R$ 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões, só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do seu lar. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Êêêêê, rapaz. Rapaz. Tal do final de semana foi, ó, conturbado. O povo não deu sossego para a polícia, rapaz. Bicho pegou, seu Ricardinho. Bicho pegou. Ó, acidente de trânsito. Marido batendo em mulher. É... Não é novidade, mas aconteceu. Até o corpo encontraram, gente. Até o corpo foi encontrado. E esse... Rapaz. O cara tava usando tornozeleira eletrônica, viu? É que foi encontrado com tornozeleira. O Albert Silva tem os detalhes. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, foi identificado, viu? O homem que foi encontrado com as mãos e com os pés amarrados aqui entre as lagoas no final de semana. Se trata de David Henrique Pereira da Silva. Ele que foi encontrado na manhã de ontem, né? No bairro Novo Oeste, no conjunto habitacional Novo Oeste aqui entre as lagoas, viu? Ele estava com algumas perfurações, Israel, possivelmente causadas por uma arma branca, por faca, né? O jovem também estava usando uma tornozeleira eletrônica. A polícia ontem esteve no local, né? E agora esse caso vai ser investigado aí pela polícia civil, através da morte desse jovem aí que comoveu aí muitos familiares, muitos amigos, né? Não se sabe o que realmente aconteceu, mas ele foi encontrado num terreno baldio aí com as mãos e com os pés amarrados. Eu volto com você. É, eu falei pra vocês que o bicho pegou, pegou e pegou mesmo. Agora a polícia civil vai investigar, né? Acho que está o cargo desse caso, está de competência lá na terceira delegacia de polícia civil, que vai apurar aí o motivo da morte desse cidadão aí, desse homem, né? 25 anos. Daços, as pernas amarradas, sinais de perfurações. É... Flor que não se cheira não, viu? Agora eu tenho um recado muito bacana pra você. Eu estou recebendo aqui a Tainara, lá da Gambarato. Você já trouxe o meu presente de Natal? Ó, você vai ter que participar da nossa promoção. Não é assim também, né? É, a gente está com a promoção. Eu pensei que isso aqui já fosse meu presente de Natal. Não, seu Papai Noel está lá na Gambarato, mas pra isso... E eu? A gente vai premiar os nossos clientes, tá? Nas compras acima de 500 reais, você vai estar aí concorrendo a um Playstation 4. Vem já com três jogos originais. Então, o sorteio é no dia 24. No dia 24 mesmo, você pega o seu Playstation, já participa aí do Natal em família, jogando. Compra uma bike, compra acessório, também vai estar valendo, tá? Ó, passa na Gambarato, já adquira a sua bicicleta. Bicicleta Rádio 29. Rádio 29 a gente tem. Bicicleta, olha aqui, ó, diretor. Coloca na 3 aqui, diretor. Olha aí, essa bike elétrica. Essa é a mais vendida, né? Essa é a mais vendida. Essa aqui é uma duos, ela é elétrica, não precisa de gasolina. O pessoal pergunta ainda, mas precisa? Não. Gasolina? Não precisa, gente. É elétrica. É elétrica. Bom, passe lá na Gambarato, então, a sua bike shop aqui em Três Alagoas, no endereço... Avenida Filinto Miller, número 75, antes da Clodoaldo Garcia, não tem erro. E o telefone WhatsApp? Você sabe de cabeça? Hum, eu não sei de cabeça. 99-287-4568, viu? Eu tô com a minha colinha ali. Também, hoje esqueci a minha colinha. Gambarato, passe lá e já, ó, aproveita que você vai comprar a sua bicicleta de Natal, né? De Natal, gente. Semana de Natal é a hora certa aí pra comprar, concorrendo um Playstation. Ainda você concorre aí, o Playstation 4 Gambarato tá aqui. Obrigado, Tainada. De nada. Até a próxima. Até a próxima. Ó, a gente continua aqui ainda falando, né, do setor policial, mas antes eu quero só chamar a sua atenção, porque nós iremos fazer o sorteio do gás. É isso mesmo. Daqui a pouquinho tem o sorteio da promoção TVC, de dar um gás na sua semana, com o apoio do Gás Avenida. Gás com qualidade, economia, maior durabilidade e entrega rápida e o melhor preço da cidade. Para participar, envio para o nosso WhatsApp, tá certo? 992-34-4539, 992-34-4539, clica lá no link, preencha o seu cadastro, World Sports é a senha e pronto. No final do programa, nós iremos fazer esse sorteio do gás, com o apoio do Gás Avenida. Gente, um acidente gravíssimo, deixou duas pessoas feridas na noite de sábado, lá na rua Estevam Leal. O Albert Silva tem os detalhes. Pois é, Israel, o final de semana foi bem conturbado aqui em Traslagoas, na rua Antônio Estevam Leal, aqui em Traslagoas, teve um acidente envolvendo duas motos, viu? As vítimas foram socorridas pelo SAMU, também pelo resgate do corpo de bombeiros, os envolvidos. Uma mulher que estava numa Honda Bis e um homem que estava em outra moto, viu? As vítimas foram socorridas, com várias fraturas pelo corpo, inclusive uma mulher, Israel, ela teve que ser entubada. Até ontem, o estado de saúde dela era considerado bem delicado, viu? Eu volto com você aí nos estúdios. Mas é um absurdo, né, gente? As pessoas não respeitam a legislação, saem por aí como se fosse no teu dia e acabam cometendo esses acidentes de trânsito. E agora a mulher está lá no hospital, realmente, o quadro dela é grave. Pelo amor de Deus, gente, por favor, você que anda de moto, tome cuidado. Pilote não só por você, mas como pelo próximo. Você que está dirigindo, dirija com atenção, tá certo? Dirija com atenção, não tem nada. Tem gente que anda assim, ó, com a cabeça lá, falando no celular, mandando mensagem. Mandando mensagem. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Agora nós vamos saber aí os destaques do portal RCN67. Já está vendo tela comigo a jornalista Beatriz Berendete. Bom dia, Bia. Bom dia, Israel. Voltei para o portal de notícias da RCN67, dando os destaques aqui. A Mari voltou, já está falando da previsão. Então, voltei aqui para o meu cantinho hoje. E a gente vai para a nossa primeira notícia do portal RCN67, que são sobre os casos de Covid. Em Três Lagoas, registra mais de 200 novos casos de Covid e uma morte foi registrada na quinta-feira da última semana. Então, os casos, ele tem aumentado muito aqui em Três Lagoas. A gente teve, semana passada, inclusive, uma reportagem falando que tinha ainda algumas pessoas internadas aqui no Hospital Auxiliadora por conta da doença. Uma morte, então, aconteceu na quinta-feira, como eu disse. Trata-se de um homem de 82 anos que, apesar de ter o esquema vacinal completo, ele era hipertenso com sequelas de um AVC e ele estava já acamado. O município não registrava uma morte de Covid desde o mês de agosto do dia 10. E, além dessa morte, um paciente ainda está na UTI aqui do hospital por conta da doença. Então, a Secretaria de Saúde, ela ressalta que, além das altas do caso, há possibilidade também de subnotificações. Então, aí seriam pessoas que estão gripadas e não fizeram o teste, não foram verificar se está positivado ou não. E ainda as pessoas que fizeram o autoteste também em casa. É necessário, então, sempre ter esse alerta, manter o uso de máscaras, álcool em gel. Se você não for em um lugar que tiver muitas pessoas, tiver uma aglomeração, sempre tomar cuidado porque a gente está vendo que está aumentando o número de casos, principalmente agora com o final do ano. A gente sabe que tem muita reunião, muita festa, é Natal, é Ano Novo, o pessoal comemorando e sempre tem aglomeração juntando toda a família. Então, aí tem que ter uma atenção redobrada. Mas, Israel, agora falando um pouco da nossa segunda notícia, eu vou chamar até você aqui na tela de novo e eu quero saber o que você vai fazer com um pouco mais de 400 milhões de reais. Já pensou em ar, dinheiro? Eita! Essa dinheirama toda é a mega da virada, dona Bia? Exatamente, Israel. Bom, se eu ganhar notícias minhas, você não terá porque eu vou, ó, vou, ó, pegar esse mundão aí, meu filho, ó, não sei se eu volto mais não, viu, Bia? Você não vai me chamar nem para fazer um churrasquinho, para comemorar, depois você pode ir, mas... Calma, calma. Quando a gente ganha esse dinheiro todo, não pode alarmar muito, não, tem que ficar na surdina, viu, Doutor Bia? Mas eu espero que eu convite. Mas fique tranquila. E você, já sabe o que vai fazer esse caso? Ganhe na mega? Eu não tenho nem roupa para esse evento, Israel, caso isso aconteça, eu não estou nem um pouco preparada. Mas eu vou trazer a notícia aqui para o nosso público, então, que é a nossa segunda notícia falando sobre a mega da virada. As apostas, então, feitas a partir dessa semana já irão valer para a mega da virada. O prêmio, ele está acumulado aí em... Cadê? 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 31, 450 milhões. Não acumula mais. E se houver ganhadores na faixa principal com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram da segunda faixa, que seriam com cinco números. E assim por diante. Caso apenas um ganhador leve o prêmio na mega da virada e aplique todo o valor na poupança, ele receberá, em média, 3 milhões de rendimento apenas no primeiro mês. As apostas para a mega, então, podem ser feitas até às 17 horas, 5 horas da tarde do horário de Brasília, do dia 31 de dezembro de 2022, em todas as lotéricas do nosso país. O valor da aposta simples da mega, são com seis números, é de R$ 4,50. Um preço muito acessível que pode aí render um dinheirão, Israel. E esses são os nossos destaques do portal de notícias RCN67, tem muito mais matéria lá. Então, é só o nosso público ir conferir que o site está atualizado todos os dias. Agora, Bia, você já entrou no bolão ou você vai correr o risco de que você está sozinho, jogar com os amigos? Ah, eu vou... Acho que eu vou entrar num bolão, né? O que você acha? Quer entrar comigo? Lógico, menina. Eu estou aqui já garantindo aqui todo o bolão. Quando eu estou fazendo o bolão, está lá. Já estou lá para garantir. Vai que você ganha, né? Então, eu vou junto com você aí na sua sorte. Isso. A gente faz uma boa comemoração de final de ano. Ei, está certo, Bia. Obrigado pela sua participação, trazendo os destaques aí do portal RCN67. Acessa lá, rcn67.com.br. Ó, continua mandando para nós aí a sua mensagem, o seu vídeo. Enfim, participe, porque daqui a pouco tem sorteio do gás, tá bom, dona Mari? Daqui a pouco tem um gás, a gente vai sortear. Já chegou foto? Está chegando. Está chegando? Está chegando? Ó, daqui a pouco tem TVC na rua. Gente, é bacana esse canal de comunicação que nós temos. Porque hoje de manhã, olha, um tamanduá. Isso mesmo, um tamanduá. Daqui a pouco eu conto essa história direito. TVC, agora! Celebre a sua casa com a Tudimo com as nossas super ofertas. Porcelanato Portobelo 80x80, retificado por R$104,90. Kit Deca Banheiro com 5 peças por R$179,90. Com infagrafo e notos vidro por R$1599,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar por R$1239,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Tudimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Fala, galera! Estamos com a super promoção de Natal aqui na Gambarato. Você compra na Gambarato e concorre a um Playstation, Playstation 4 e mais três jogos originais com controle original. Então, dia 24, nós vamos sortear um Playstation 4. Comprando a sua bike elétrica, a sua Aro 29, você ganha um cupom a cada R$500,00. Então, pessoal, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes sem entrada. Vem pra Gambarato, super promoção de Natal! Ho, 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 ho! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana! Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso aí! Só no quarto sorteio, meio milhão de reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, dez mil em cada. E no Super Giro, quarenta prêmios de R$2.500,00. MSCAP, ajude e concorra! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. É a suculência que fala, né? Produção a pasto. O manejo sustentável. O sabor. Hum! Pegue esse papel produzido aqui na região, em áreas de reflorestamento de eucalipto. E essa fartura de limão? Se bem cuidado, uma única árvore pode produzir por até 20 anos. Conhecimento transforma o agro e transforma vidas. Cursos técnicos SENAR. Inscrições abertas em senarms.org.br Agora tá na hora do TVC na rua. TVC agora. Olha que bacana. Eu estava falando no bloco anterior, né? Sobre esse canal que nós temos aí de conversar pelo WhatsApp, de você mandar o seu vídeo, a sua foto aí do seu bairro. Porque hoje pela manhã, uma moradora nos enviou a mensagem para nos avisar de um tamanduá. Foi por volta hoje das 6 horas da manhã. Moradores lá do bairro Interlagos, aqui em Três Lagos, foram surpreendidos por lá com a visita de um tamanduá bandeira. Temos imagens aí, diretor. Olha ele aí, ó. Que coisa mais linda este animal aí da nossa fauna, né? Fauna aqui do centro-oeste. E ele estava lá, sossegado. Ele invadiu lá o quintal, uma residência e por lá ficou. Que boa! Segundo o relato, a hipótese é que o animal tenha saído das matas ao redor da segunda lagoa e se abrigado no quintal. Ele fica deitado o tempo todo ali de boa, entre as árvores, né? E aí o pessoal acionou, gente, quando nesses casos tem que acionar a Polícia Militar Ambiental, tá certo? No caso de animais silvestres, tem que acionar aí a Polícia Militar Ambiental, que fez aí o resgate deste animal. Olha o telefone da Polícia Militar Ambiental, é o 3929-1360. 3929-1360. 67 é o DDD. Coloca novamente na tela aí, diretor, só pra gente ver de novo que animal bonito este tamanduá bandeira. Olha ele, ó. Bem de boa, hein? Tá com medo, Sr. Ricardo? Já pensou? E a verdade, rapaz, foi bem lembrado, viu? Ele é bonitinho aí na foto, tá? Mas tem uma unha, meu amigo, gigantesca unha do tamanduá. Então cuidado, viu? Animal silvestre, tem um cuidado aí. E claro, novamente, reforçando, acionar a Polícia Militar Ambiental. Ó, então participa, hein? TVC na rua. TVC na rua é pra isso. Manda sua curiosidade, manda a foto da sua rua, enfim, participe conosco. Ainda falando de TVC na rua, na semana passada nós mostramos, ó, lembra do piscinão lá na Jarin Mercante? Ai, a criança, ó, o guri pelado lá correndo lá, ó. Olha isso daí, gente. Rapaz! A criançada tomando banho nessa água suja, nessa lama, porque obras estão acontecendo lá na Jarin Mercante. Aí choveu, a gurizada aproveitou pra brincar lá. Um risco! Que perigo! Daís e mais lá da Jarin Mercante lá. Aí nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, né? O CEINTRA, que orientou para que a população não deve acessar locais de obras, como o caso dessa que está aí numa obra de macrodenagem, drenagem, lá na região. Além desses avisos, a pasta também orienta, né? Que os pais dessas crianças devem ser comunicados do ocorrido para terem responsabilidade sobre os locais onde seus filhos estão brincando. Caso seja presenciada situação semelhante, a população pode acionar a polícia militar. Gente, isso aqui não é questão de proibir, não, de utilizar a... Isso aqui é um perigo! Isso é um desabamento aí, ó... Isso aqui que tá chamando a atenção, ó... Desaba essa lama na cabeça de um menino desse. E aí, seu Ricardo? Bicho de pé! Não, bicho de pé vai ter que... Bicho de pé! Bicho de pé, ele vai ter agora... A mãe dele vai ter que arrancar esses bichos de pé. Tô falando do problema dessa burizada aí, que fica aí brincando, correndo risco. Pelo amor de Deus, gente! Então, ó... Não é lugar de brincadeira aí, não, viu? Esse buracão não é lugar de brincadeira. Vamos falar agora, gente, de um projeto que eu tive o prazer de conhecer durante esse ano, que é a Ecoterapia. E eles, na última sexta-feira, eles encerraram o ano adjetivo com uma festa. Confira! Crianças com deficiência ou necessidade especiais atendidas pela Ecoterapia tiveram um dia diferente na última sexta-feira. Foi a confraternização de Natal. E como toda festa infantil, o que não faltou foi brinquedos e muita comida boa. O projeto Ecoterapia atende crianças portadoras de síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hipertividade, autismo, transtorno de déficit de atenção. Para Carlos Eduardo, fisioterapeuta especializado em ecoterapia e responsável pelo projeto, foi um ano de muito trabalho, mas gratificante. Muito satisfatório. Nós estamos na cidade desde 2014 e agora, com essa parceria com a Prefeitura, abrimos mais 40 vagas pelo SUS, através da clínica da criança e, para nós, é uma gratidão imensa. A gente fala que Deus é maravilhoso. Eu venho nessa batalha, nessa batalha, tentando expandir a ecoterapia, porque muitas crianças precisam. Hoje, o número de autistas da cidade, eu acho que passa de 300 crianças. Então, assim, a gente percebe a evolução que a ecoterapia traz para essas crianças. A ecoterapia ocupa este espaço aqui no Sindicato Rural há quatro meses. Atualmente, atende 40 crianças, mas a fila de espera já ultrapassa 100. Isso porque o contato com o cavalo durante as sessões de ecoterapia ocorre uma integração sensorial entre os sistemas visual, vestibular e proporcetivo, o envio de estímulos específicos às áreas correspondentes no cortex, gerando alterações e reorganização do sistema nervoso central e, consequentemente, ajustes posturais e padrões de movimento mais apropriados e eficientes. O cavalo é muito sensitivo, né? Eu falo que ele percebe cada momento da criança. A criança mais agitada, ele reage de um jeito, a criança que já está calma, ele já consegue trazer ainda um pouco mais de tranquilidade. Mas o cavalo, se a gente falar de benefícios aqui, eu fico quase o dia todo falando, né? Mas trabalha toda a parte de coordenação motora, grossa, coordenação fina, concentração, equilíbrio, acalma a criança. A gente tem algumas crianças que chegou aqui agressivas, que batia, batia no cavalo. Em torno de 5, 6 sessões, a gente já diminuiu essa agressividade. Então, depende de cada praticante. A gente usa o termo praticante aqui. Mas depende de cada praticante. A avaliação, não só minha, mas de toda a equipe, a gente conta com outra fisioterapeuta, conta com um psicólogo também na equipe. Então, fazemos essa avaliação junto para ver o quanto a gente vai conseguir evoluir essa criança aí através da ecoterapia. O transtorno do espectro autista, o TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. A ecoterapia tem mudado o comportamento do filho do André. Aprimorou bem mais a parte motora dele, a parte social, mais ou menos uns 90%, melhorou muito, ajudou muito ele. Principalmente ele que tem hipotonia desde que nasceu, ajudou demais o desenvolvimento motor dele. Quem também evoluiu muito na prática da ecoterapia foi a Gabriele, que foi diagnosticada com síndrome de Dravet aos três anos de idade. A síndrome é acompanhada por um déficit cognitivo, problemas motores e características do autismo. Além da síndrome, a mãe explica que a menina também tem escoliose na coluna e a ecoterapia tem ajudado ela. A ecoterapia está ajudando bastante, que o Eduardo está trabalhando essa parte da coluna dela, da marcha, e até o comportamento melhorou bastante. Ela ama vir para a ecoterapia. O dia que não vem é choro. Se acontece algum imprevisto, ela não pode vir. Mas ela está bem mais tranquila, com o cavalo ele trabalha essa parte, de agradecer o cavalo, de respeitar o animal. Essa parte está bem mais tranquila. Em Três Lagoas, o projeto atende crianças pelo Sistema Único de Saúde, mantido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, como explica o prefeito Ângelo Guerreiro. Nós buscamos a legalidade, o formato, como que nós estaríamos contratando uma empresa concedida e com conhecimento, com o know-how, para poder fazer esse tratamento às nossas crianças. Não é somente pegar o animal e colocar a criança em cima. Não é isso. A empresa tem todo um preparo, todos os seus profissionais, fisioterapeuta, que trabalha ali com muita dedicação, os monitores com grande conhecimento. Então, é uma empresa que já tem esse respaldo há muitos anos. A festa de Natal da ecoterapia foi uma iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul, que é um dos apoiadores do projeto. Gratidão é o que resume essa parceria, como destaca o presidente Eurides. Para nós, é uma alegria muito grande, Três Lagoas, hoje, ter esse projeto da ecoterapia. Nós atendemos 40 pacientes. Dos 40, 39 são crianças. Então, para nós, é muito gratificante. As sessões de ecoterapia é realizado no Sindicato Rural de Três Lagoas. Para a vice-presidente do Sindicato Rural, Stephanie Ferreira, o papel do sindicato vai muito além de defender os interesses da classe dos produtores. mas também como a instituição que tem sua obrigação social. O Sindicato Rural de Três Lagoas, muito além da função de defender os produtores rurais, seus interesses, suas demandas, a gente entende também como instituição a nossa importância de função social, desempenhar a função social para a comunidade de Três Lagoas. Então, aqui dentro, como vocês já sabem, a gente tem diversas ações e a ecoterapia é uma delas, que eu pessoalmente conheço desde a minha época de estágio na faculdade, quando eu pude ser estagiária de um projeto de ecoterapia. E vi a importância desse tipo de atividade para essas crianças, todos os benefícios que trazem. Então, para a gente poder ajudar a ser um parceiro desse projeto é muito gratificante, realmente é um sentimento de missão sendo cumprida. Muito bacana mesmo esse projeto da ecoterapia, que coloca em contato essas crianças especiais junto ao animal. e como que a evolução que elas começam a ter praticando a ecoterapia é assim, ó, nítido. Parabéns aos envolvidos aí, tá bom? Ó, e por falar aí em ano letivo, ê, menino! Ó, aproveita as férias, tá? Porque as aulas na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul começam no dia 6 de fevereiro e em Três Lagoas existem 12 mil alunos na Rede Estadual de Ensino. O calendário escolar da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul foi divulgado na semana passada e prevê o início das aulas nas escolas estaduais para 6 de fevereiro de 2023. O cronograma define que o calendário anual terá 205 dias distribuídos da seguinte forma 200 dias letivos 4 dias para a realização de exames finais e dia para a realização do conselho de classe. Mato Grosso do Sul tem 348 escolas da Rede Estadual. A coordenadora regional de educação em Três Lagoas falou das novidades para a área da educação para o ano letivo de 2023. A novidade é o seguinte nós vamos ter aqui algumas escolas que além de ser escola de ensino regular ele já vai iniciar também escola de tempo integral. O JOMAP é uma escola que já vai ter essa adequação de ter também o ensino integral. Mas também vai ter o ensino regular. junto. Vão ter salas integrais. Isso vai ocorrer. Essas são as mudanças. São cursos profissionalizantes. Isso. E nós estamos adequando também por exemplo a nova o novo currículo do novo ensino médio. Que ano passado a gente já iniciou com os cursos profissionalizantes. Alguns alunos já fizeram. E nós estamos agora dando prosseguimento a esses cursos. Além da escola JOMAP tem alguma outra que vai funcionar em período integral? Na jurisdição. Na jurisdição nós temos. Aqui em Três Lagos não é a única? Não é a única. Nós temos Brasilândia que vai iniciar com curso integral. Temos Selvíria também que vai iniciar. E Água Clara já tem. O tempo integral quando você fala o aluno fica o dia inteiro na escola? Sim, o dia inteiro. O dia inteiro. Que nós já temos aqui escola Luiz Lopes que já funcionou ano passado escola João Ponce de Arruda e escola Bom Jesus. Essas funcionam ainda? Funcionam são integral e vão ter sua continuidade. Os alunos que estudam em escola de tempo integral tem que ficar nos dois períodos nas unidades. Mas nem sempre isso é possível explica Bazé. Por exemplo a escola João João Ponce e a escola Luiz Lopes eles são integral. O aluno faz a matrícula lá já sabe que vai ficar durante todo o período. A gente tem uma dificuldade muito grande e a Secretaria de Educação está revendo isso que nós temos alunos que ajudam na contribuição da renda familiar. Então às vezes ele não pode estudar nessa escola. Mas a gente faz adequação. Nós temos aqui a escola Dom Aquino que tem o ensino noturno e a gente faz adequação desse aluno. Tem as escolas que continuam oferecendo o EJA também? Temos. Nós temos a escola Edivardos Correio Sousa e temos a escola lá na Vila Piloto Padre João Tomes. Algumas escolas da rede estadual passarão por reformas. A coordenadora destaca como está a infraestrutura das unidades. Ano que vem sofre reforma a escola Fernando Correia, Afonso Pena, nós aqui da coordenadoria nós vamos mudar o prédio daqui uns 20 dias nós não estaremos mais aqui vai sofrer uma reforma esse prédio e são essas escolas que vão passar por essa reforma. mais, por exemplo, nós vamos inaugurar Bom Jesus e Dom Aquino nós vamos inaugurar. E para essas que vão passar por reforma os alunos vão ter que estudar em outros locais? Não. O Afonso Pena não. Eles vão adequar agora nas férias não vai precisar a mudança. Então o Fernando Correia também vai ser para o pavilhão já iniciou não precisa de mudança. Saudades da época que eu tinha férias. Saudades da escola estou vendo ela falar de escola ali, saudades. Que coisa boa a época de estudar é engraçado quando a gente era aluno não gostava de estudar, né? É verdade era o mínimo que a gente tinha que fazer não tinha nem que trabalhar era tão bom acordava, ia para a escola voltava, o almoço já estava lá prontinho tirava aquele cochilo à tarde Pois é você estudava de manhã? Eu estudava de manhã Eu também, Isael estudava de manhã Aí até depois aí eu fui para você estudar à noite porque eu já tinha que trabalhar Eu também aos 16 anos Aí que eu comecei a notar eu falei opa Algo de errado não está mais Algo de errado não está certo Pois é, menina você começa a trabalhar aí você tem que estudar à noite é a vida adulta foi se aproximando Eu te entendo eu te garanto que muita gente que está em casa entende também, viu? Vamos lá então de participação? Vamos de participações Eu estava com saudade desse público, viu? Recebi até mesmo É nosso? É nosso? Olha! Isso aqui foi de ontem da nossa festa de confraternização Olha, eu não sei de quem que é esse prato mas está faltando comida aqui, viu? Ricardinho Está faltando comida aqui, ó Para de fazer propaganda Olha a propaganda Ô gente, olha o suco aqui, ó Eu não gosto nem de ver esse negócio Já está cansado, né? Esse prato aqui é do Ricardo? É dele Tá faltando comida aqui Não, eu já tinha É, metade já foi Esse aqui era o segundo prato que já tinha arrebentado Ah, entendi Esse aqui já é a segunda vez que ele estava indo lá Tá explicado então, Israel Tá explicado Bom, né? Bacana Obrigada, viu, Ricardo por participar aqui com a gente É, Ricardo participou com a gente Manda mais vezes Vai, senhor Nakamura Passa a foto Opa, quem são esses? Olha, deixa eu pegar aqui O nome delas que estão participando aqui com a gente Olha aí A Leidiane e a filha Larissa Elas são lá do bairro Interlagos E está grudadinha aqui no TVC agora Leidiane e Larissa Beijo pra vocês, viu Leidiane e Larissa Lá do Interlagos Beijo Beijo pra vocês Uma ótima semana, viu Ótima semana Ó, a Luciene de Souza já mandou uma fotinha aqui Ô Lu, tá faltando você na selfie É, sempre falta você Entra aí na selfie, viu Novo Oeste lá do Bem TV Saudades, bem-vinda no TVC Muito obrigada Saudades Saudades de vocês também Olha, a Lu ganha Três presentes aqui De verdade, sempre Próximo Saudades Beijo Opa Olha aí Bom dia, meu querido amigo Israel e Maria que é o Jurandir do Santos lá do bairro Colinos Arroz boliviano com uma saladinha Bora almoçar? Esse arroz Esse arroz Você já comeu? Já Arroz boliviano? Já Gente, que delícia Gente, tudo pra mim Tô vendo que tem uns ovinhos aqui É, não, mas é batata carne, linguiça Nossa senhora Que arroz maravilhoso isso aqui Obrigado Obrigado, seu Jurandir O senhor vem aqui Leva o nosso prêmio e não traz nem um pouco pra nós do arroz boliviano Ah, falando em traz um pouco pra nós do arroz boliviano Você ganhou a comida, né? Uma semana passada Ganhei Da Estela trouxe aqui pra mim um lanche Tinha refrigerante Tinha um hambúrguer Olha Tinha pudim Não acredito E tinha bolo também Esther, um beijo pra você Eu não estava aqui, né? Mas muito obrigada Fico muito grata, viu? Seu Jurandir podia Come tudo Ah, eu sei Eu sei Mas não ia dar tempo também Até eu chegar Você já tava lá curtindo Mas olha, a Esther Você gostou da comida lá de Campos, Jordão? Eu gostei É? É um pouco mais cara, né? Mas eu gostei É, mas eu gostei Culinária lá, maravilhosa Tem muitos passeios que você foi lá Eu passei lá de bicicleta, sabia? Aquele mirante lá do Como que chama? Mirante lá, esqueci Pico do Esse mesmo, Jaraguá Não é? Não, tem outro nome Tem outro nome Eu vou lembrar e vou te falar Eu passei lá Mas olha de bike ali Deve ser louco, hein? Porque a gente fez o caminho da fé Você não viu os pessoal fazendo Sim, muita gente Então Muita gente Passa por Campos É massa demais Que bacana Tem mais foto? Não, né? Esther, tem mais foto? Temos mais fotos da Carlinha Quem é essa? A Carlinha Ela já ganhou aqui várias vezes Eu acho que ela ganhou Beijo, Carlos Ai, harmonização facial, né? Acho que ela ganhou o Pix também Deixa eu aproveitar O que você está falando aqui Deixa eu pegar aqui Pode pegar para a gente mandar abraço Aqui é no Facebook O pessoal que está participando comigo Também aqui no Facebook Cadê? Sumiram, gente? Não, sumiram não Pelo amor de Deus Cadê vocês? Pessoal aí da nossa live Do Facebook Arroba Cultura TVC Opa, achei Está aqui, ó Facebook Arroba JP News Facebook.com barra JP News Está aqui, ó Está tudo aqui, ó E também pelo Cultura TVC Participa Participem, gente O WhatsApp também Já estou mandando links aí para vocês Participarem das nossas promoções Apareceu Apareceu A Thaís Bertoldo Laísiane Lima Marcos Uchoa A Maria Narcisa Martinelli Carlos Valenza O B. Olmos Marcos Uchoa A Vânia Oliveira A Rose Guarão A Demário A Gedalva Pois é, a Gedalva também E você, ó Bom dia Israel Espíndola Edilene Veríssimo Olha, gente Facebook Você também participando Ó, Mari Sabe o que eu queria fazer Mias, de verdade? Eu queria mostrar Aquela bicicleta elétrica Que a gente vai sortear Sexta-feira, agora Nossa Agora não dá tempo, né? Então não vai entrar pedalando, Ricardo Por quê? Agora não dá Então traz empurrando Por favor, Ricardo Traz aqui Traz empurrando Gente, é uma bike elétrica Para você Sexta-feira Pode participar Comprando nas empresas participantes Inclusive O pessoal que está aí em casa Está perguntando Como que faz para participar? Entra lá no portal rcn67.com.br E lá tem o nome de todas as empresas parceiras Já pensou se você compra um açaí? Máximo aí 15 reais Na trilhas da Amazônia 20, não sei Gasta lá seus 20, 30 reais Olha ele aí Muito obrigada, Ricardo Você é muito gentil Vamos curtir na câmera 3 Aqui, né, diretor? Diretor, na câmera 3 E ó, para mostrar essa lindíssima bike Que nós iremos sortear na sexta-feira Pode ser sua É Encerrando a promoção Natal Verde e Amarelo Que começou com o Pix Verde e Amarelo Pois é, Israel Inclusive, eu estava até falando para você Que foi uma promoção, assim, de muito sucesso Não só para a gente que está presenteando o pessoal de casa Nossa audiência Mas também amizade, né? A gente conheceu muita gente através dessa promoção É verdade Muita gente que, ó, já gostou da buzina Parece criança, né? Quando acha aqui, ó Eu sabia que você ia falar isso Para participar, gente Basta comprar nas lojas participantes Preencher o cadastro através do QR Code Colocar a... tem que colocar a senha, né? Não, não, não Não, lá não precisa Lá não precisa, não É aqui, mas aqui já vai encerrar também Pois é, gente E olha, todo mundo que participou dessa promoção Que começou, se eu não me engano, lá em junho Júlio, né, Israel? Foi em junho Quero agradecer a todo mundo que fez aí seu cadastro Que participou Que ganhou prêmios aqui com a gente Verdade Um beijo para vocês Muito obrigada pelo carinho Pela audiência Pela participação de vocês E olha, fechando com chave de ouro De ouro Tem essa bike elétrica Sexta-feira Mas olha, não quero dar spoilers, não Mas é só uma notícia Vem mais coisas por aí, viu? Vem? Com certeza 2023 Ah, mas vem Será um ano muito repleto de coisas boas, Israel Novidades para vocês, hein? Pois é Pode, ó Preste bem atenção nessa bicicleta Só anda a pé quem quer Olha Olha que você vai Ai, ai, ai Você vai, ó Bora então participar, então Bom, ó Dá tempo, hein? Dá tempo, gente Hoje é tarde, amanhã Pois é, o comércio está aberto até mais tarde Sexta-feira Tem um horário especial, né? No comércio Então aproveita Passa nas empresas participantes Preenche lá com QR Code Sexta-feira aqui no TVC agora Quem sabe Quem sabe não é sua essa máquina, hein? Já pensou? Ganhar uma bicicleta elétrica Sexta-feira é o quê? 23? 23 de dezembro de 2022 23 de dezembro Você está aí em casa, tranquilão Já está de recesso Já está tudo pronto já para o Natal? Tudo pronto E você? Tudo bem Você vai passar por aqui? Aqui mesmo Eu também, Israel Eu também Inclusive vai ser aqui Aqui Porque eu estou de plantão Aqui Às 11 da manhã Estou de plantão no sábado Então eu vou passar aqui Aqui Mas assim, a senhora já comprou as coisas? Ou vai mandar? Não, então É... Ó, de aniversário de sua mãe, sabia? Sim, eu sabia Eu ia até te falar Mãe, um beijo para a senhora Feliz aniversário Dona Marisa Que está completando mais um ano de vida Dona Marisa Já sabe, né? Ó, mãe Por isso que ele lembrou aqui Do seu aniversário Já estou pronto Tá, minha querida? Já está com a roupa de ir? Já estou com a roupa de ir Eu fiquei sabendo, tá? Que vai ter um negocinho aí Para nós Olha aí, mãe Estou chegando Beijo, mãe Te amo muito Que Deus abençoe muito a senhora Muitos anos de vida E olha, eu tenho muito almoço ainda Para comer aí com a senhora É? Eu almoço todos os dias com a minha mãe Eu almoço todos os dias com a minha mãe Ah, o que é isso? Você tem que cozinhar na sua casa A gente tem que aproveitar Enquanto tem mãe, Israel É? É verdade Aproveitar não é sugar Não, viu? Não, aproveitar que eu falo É estar com a nossa mãe O tempo possível Ó, Marisa, parabéns É, Dona Marisa? Dona Marisa Parabéns para a senhora Muita saúde Sucesso na sua vida Enfim É, mãe Daqui a pouco a gente está chegando aí Daqui a pouco estamos chegando aí Beijo para a senhora Bora de intervalo? Bora Ó, daqui a pouco tem, hein? Ó Bicho pegou Ô, mas pegou Já 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 É a suculência que fala, né? Produção a pasto O manejo sustentável O sabor Hum Pegue esse papel Produzido aqui na região Em áreas de reflorestamento De eucalipto E essa fartura de limão Se bem cuidado Uma única árvore Pode produzir por até 20 anos Conhecimento transforma o agro E transforma vidas Cursos técnicos Senar Inscrições abertas em Senarims.org.br Chegou em Três Lagoas Um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone 21 05 3501 Ou WhatsApp 21 05 3500 Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato com a Sete Farma No número 67 3524 0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Começou a promoção Compre e ganho Na torcida pelo Brasil Da Casa das Cores Compram produtos coral Você leva na hora Brindes para torcer e vibrar Com o nosso time São muitas ofertas imperdíveis Para você curtir os jogos do Brasil Reformar a sua casa E marcar um golaço Confira Esmalte coralite Galão 3 litros e 600 A partir de 129,90 Tinta piso coral Lata 18 litros A partir de 319,90 Acesse nossas redes sociais Casa das Cores E confira o regulamento Casa das Cores Casa com sua casa Casa com você É, já são 25 anos Olhando nos seus olhos De lá pra cá Assim como você A gente se atualizou A gente inovou Sorriu E chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas Cresceu Se desenvolveu O menino que jogava bola Hoje Dá aula na escola A menina que brincava De boneca Hoje É uma excelente médica É, o tempo passa Mas 25 anos Não são o bastante Quero estar presente No seu dia a dia Nem que seja por um instante Quero continuar falando Com a nossa gente Com o nosso estado E nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas Há 25 anos Com você TVCHD Especial decoração de Natal Da Giga Bolas de Natal lisa A partir de R$ 4,99 Árvores de Natal verde e nevada Diversos tamanhos A partir de R$ 14,99 Saia para árvore de Natal Diversos modelos A partir de R$ 19,99 Parcele suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Nos cartões Só na Giga Você encontra tudo Para deixar seu Natal Ainda mais especial Giga A gigante do seu lar Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora Do Pulseira de Prata Pulseira de Prata Adivinha Adivinha, seu Ricardo Não, que maconha Violência doméstica E o que que passa Na cabeça desse povo, gente Não dá pra entender O cara de certos Domingão Vê de aproveitar Pegar o mozão Dar um rolé Curtir Né Fazer uma festa Né, namorar Fazer prato Não O cara aproveita o domingo Pra bater na mulher Pra espancar Gente do céu Olha Eu vou te falar Pra que que tá casado Então, né Qual que é o prazer Que o cara Sempre Isso Tá certo Olha Já não aguenta Ninguém vai falar Isso aí Ninguém vai falar Não deu certo Tchau Aí o cara Acorda domingo Cedo Fala O que que eu vou fazer Hoje, hein Vou andar de bicicleta Vou pescar Eu vou jogar bola Não, vou comprar presente Dos meus amigos Não Vou bater na minha esposa Descer a borracha Na bichinha lá Coitado Olha a ideia Da pessoa O Albert Silva Traz dois casos Que aconteceram Aqui em Três Lagoas Albert Pois é, Israel Final de semana Marcado por violência doméstica Aqui em Três Lagoas Dois casos Eu vou contar pra você Aqui agora O primeiro foi no sábado Por volta da uma hora da manhã Uma mulher de 37 anos Moradora do bairro Carandá Ligou pra polícia Pedindo ajuda Pois tinha sido vítima De violência doméstica Praticada pelo marido De 37 anos Os policiais relataram Que quando chegou ao local Essa mulher estava bem lesionada Questionada Ela contou Que estava vindo da casa da sogra Com o marido Quando no meio do caminho Eles acabaram discutindo O Israel Momento em que No meio da discussão O marido Acabou puxando O cabelo dela Dando socos Na cabeça dela E deixou também Uma lesão No olho direito Chegando em casa O autor Pegou os pertences dele Pegou as roupas E foi embora Sentido o rumo ignorado A polícia Não conseguiu encontrar Esse homem Diante dos fatos Foi elaborado Um boletim de ocorrência Ela foi pra DEPAC E aí Lá na DEPAC A vítima solicitou Medidas protetivas Devido a gravidade Do ferimento Que ela estava no olho Os policiais Encaminharam ela Para a UPA Ela foi removida A UPA Porque ela estava Com o machucado No olho Outro caso Infelizmente De violência doméstica No fim de semana Que sempre acontece Com muita frequência Aqui em Transagor E a gente lamenta muito Uma mulher De 25 anos Ela foi ameaçada E agredida também Pelo ex-marido Isso aconteceu Na noite de sábado Ela procurou A delegacia De atendimento A DEPAC Para registrar Também essa ocorrência Segundo ela A vítima O homem Tem 33 anos Esse homem Foi até o seu apartamento No residência Orestinho Foi levar Da None Para as crianças Porque eles Têm dois filhos O autor Viu um cartão Que estava na bolsa Da ex Ele não gostou Questionou Sobre esse cartão E aí ele falou Da seguinte forma Para ela Israel Se você não for minha Não vai ser mais de ninguém Eu vou te bater Até te matar E aí ele acabou Dando um tapa No rosto dela Ela com medo Lógico Foi até a delegacia De pronto atendimento E registrou aí O boletim de ocorrência Chegando lá na delegacia Ela não aparentava Nenhuma lesão Mas ela solicitou sim Medidas protetivas De urgência São dois casos Que felizmente As mulheres Denunciou aí Os maridos Não tirou aí O boletim de ocorrência E é assim que tem que ser Eu volto com você Israel Tá certo Obrigado aí Pela informação Vou te bater Até você morrer Olha só O cabimento Que a pessoa chega Gente É ou não é um absurdo 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 Na hora de conquistar A mulher Ela se transforma Em uma princesa Meu amor Minha vida Né Depois de casado Faz as besteiras Faz aí As burrice Paga Cole o que planta Ah Diga Diga Ah boa Ricardinha Essa aí Mulheres Comece a levantar A capivara Aí do Do cidadão Que é o pretendente Pra saber Se realmente Compensa Viu Melhor Antes de ficar Só do que Mal acompanhado Já diria Já dizia Minha avó Lá em Barbacena Ó Vamos para Paranaíba Porque lá também O bicho pegou O homem foi assassinado Jean Martins Olá Isael Olá Isael Poliano Machado da Silva 36 anos Foi assassinado Dentro de sua casa No bairro Jardim Primavera Por volta das 19h30 de sábado Segundo o boletim De ocorrência A polícia militar Foi acionada Pelo grupo Bombeiros A comparecer Em uma residência No bairro Jardim Primavera Onde teria Uma pessoa Alvejada por tiros Ao chegar ao local Os policiais Visualizaram O homem Já conhecido No meio policial Possuir aí Extensa ficha criminal E estar sendo Monitorado pela justiça Através de tornozeleira Eletrônica Saindo da residência Possivelmente Com a arma de fogo Na cintura Foi dada a voz De abordagem Ao mesmo Que não acatou Subindo em sua motocicleta Uma Honda Bis E saiu Em alta velocidade Foi novamente Dada a ordem Para que parasse E o mesmo Colocou a mão Em sua cintura Olhando para trás Progindo ali Uma ameaça Aos policiais Momento em que Foi efetuado Um disparo No intuito De cessar a fuga E ameaça Mesmo após isso Continuou fugindo Tomando rumo Ignorado Na residência A esposa da vítima Mulher de 26 anos Informou aos agentes Que no momento Dos disparos Estava tomando banho E logo após Teria ligado Para o homem Que os policiais Viram saindo da casa Para que Lhe ajudasse A socorrer O seu esposo Que teria sido Alvejado Com vários disparos Não sabendo Dizer ao certo Por que Que o homem Fugiu Da polícia Fugiu ali Do local Ao entrarem No imóvel Os policiais Depararam Com Poliano Ao solo Alvejado Segundo relatos Um indivíduo De estatura baixa Trajando De camiseta Preta Entrou a pé Na casa E efetuou Vários disparos E após isso Saiu correndo Do imóvel Tomando rumo Ignorado O óbito Foi confirmado Pelos bombeiros Diante dos fatos A polícia civil Juntamente com a perícia técnica Foram acionados A comparecer ao local A perícia Encontraram ali Nove cápsulas Deflagradas No local Ali Dos disparos Poliano Tinha uma ficha extensa Na polícia E era conhecido Figurinha conhecida Agora A polícia Segue investigações Para localizar O autor do crime E não descarta Nenhuma possibilidade Você viu A ficha criminal Como diria o Ricardinho A capivara Do rapaz Ó Perder de vista Ó Pergaminho Ó rapaz Que que é isso Longa ficha criminal Acabei de falar Só colhe O que planta Plantou Colheu Não tem Essa aí é a regra Natural Das coisas Então Aprontou Já foi para a cidade Do pé junto Você conhece a cidade Do pé junto? Sete pão Do bar da terra Sete pão do bar da terra? Tá lá Já Enterrado Ei meu Deus do céu Hein gente Vou te contar Viu Bom Deixa eu te dar um recado Para você Importantíssimo Porque lá no pronto Atendimento dos convênios Do hospital auxiliadora Você encontra tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra médico especialistas E a equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além é claro Do particular Com o suporte completo Do hospital que existe Há mais de 103 anos Oferecendo saúde Qualidade Para Três Lagoas E região Mudar de assunto Três Lagoas É a segunda cidade Do Mato Grosso do Sul Com mais casos De leishmaniose Em humanos A Secretaria Municipal de Saúde Está intensificando Ações de combate A doença Nos bairros Que mais registraram Os casos Quem traz os detalhes É a Beatriz Benedetti A leishmaniose Em humanos É transmitida Através do mosquito palha A doença é grave E não tem cura Apenas controle Por medicamentos E algumas vezes Pode levar à morte Ela é mais suscetível Em grupos Com baixa imunidade Como crianças Gestantes E idosos Um levantamento Da Secretaria Estadual de Saúde Aponta que Três Lagoas É a segunda cidade De Mato Grosso do Sul Com mais casos De leishmaniose visceral O índice No município Só fica abaixo De Campo Grande O número de casos No município Aumentou em 2022 No comparativo Com anos anteriores O coordenador Do setor de endemias Alcides Ferreira Explica o motivo Que levou ao aumento De exames positivos Da doença A leishmaniose Ela é uma doença Sazonal também Ela tem alguns ciclos De aumento E depois ela volta A diminuir Conforme o trabalho Conforme a diminuição Às vezes Do próprio parasita Então ela está Ela está muito Voltada para isso Nós tivemos Diminuição Alguns anos Ela veio baixo 2020 O ano mais baixo Em 2021 Ela começou a elevar E a gente Por isso que estamos Intensificando as ações Porque com certeza A gente vai ter ainda Mais um ano Ou dois ainda Com números altos Dados da Secretaria Municipal de Saúde Apontam que em 2018 Foram sete casos De leishmaniose em humanos E duas pessoas Morreram em decorrência Da doença No ano seguinte Foram dez casos E três óbitos Em 2020 Três pessoas Contraíram leishmaniose visceral E não houve registro De morte Por conta da doença No ano passado Treze moradores Foram infectados E dois pacientes Morreram Já em 2022 Foram 25 casos Confirmados E uma morte Registrada Equipes do setor Da saúde Se mobilizam Para conter o avanço Da transmissão Diversas ações São realizadas No município Como explica O coordenador Do setor A ação Ela é contínua Nós temos dois ciclos De borrifação E um ciclo De manejo ambiental Então de janeiro A abril A gente faz a borrifação Nas áreas estratificadas Nas áreas onde tem histórico De casos humanos Borrifação residual E manejo ambiental No intervalo São janeiro A abril Primeiro ciclo Setembro A dezembro Outro ciclo De borrifação E de março E de maio A agosto Nós fazemos o ciclo De manejo ambiental Que é orientar os moradores A fazer a limpeza A retirar matéria orgânica Esse trabalho já feito Durante o ano Estamos investindo Bastante na parte educativa A nossa educação Em saúde Está trabalhando Nas escolas Nas empresas Levando essa orientação Para a população Para ter os cuidados Com seus quintais E com seus animais Fazemos monitoramento Com armadilha CDC Para levantamento De onde tem a presença Do flebotomínio Do transmissor da doença E fazemos Trabalhamos este ano Com a primeira parte Do projeto Do encolera cão Na tentativa De conter o avanço Da doença Os agentes De endemias Realizam prevenção Nos bairros Que mais registraram Casos de leite Maniose em humanos Estamos no bairro Paranapungá Que é um desses pontos E os agentes Estão realizando Uma medida de prevenção Com inseticida A chamada Borrifação preventiva É um dos procedimentos E o agente De saúde Wilson da Silva Explica como é feito Esse processo Nas residências Onde o morador Foi infectado O trabalho eficiente Ele tem que ser feito Por dentro E por fora Da residência Nas paredes Os moradores Eles cooperam A gente avisa Com antecedência Fazemos o agendamento E aí depois Ele prepara Toda a residência Tirando os móveis Do lugar Desencostando Das paredes Qualquer Quadro Qualquer outra coisa Que tiver colado A parede É interessante É importante Que seja retirado Para que não sirva De abrigo Para o inseto Na hora que a gente Estiver fazendo O nosso trabalho Mas você já parou Para pensar Como essa doença Pode ser transmitida A leite maniose A leite maniose visceral É transmitida Por meio Da picada Do inseto Conhecido Popularmente Como Busquito Palha A transmissão Ocorre Quando fêmeas Infectadas Picam cães Ou outros animais Infectados E depois Picam o homem Transmitindo o protozoário Causador da doença O trabalho Das equipes De saúde É importante Para evitar O aumento De casos Mas a população Também consegue Ajudar Alcides Destaca Que os moradores Podem realizar Ações Nas próprias Residências Para diminuir A incidência Do mosquito Transmissor Pedir para a população Também ter o cuidado Com os quintais Limpeza dos quintais Retirada da matéria Orgânica Folhas Frutos Principalmente Nesse período Chuvoso Porque Esse material Vai ficar molhado E vai apodrecer E nesses locais O mosquito Se desenvolve E cuidar Dos seus animais Levar os seus animais Para vacinar Ter o cuidado De colocar A coleira Para evitar Que o mosquito Se aproxime E venha fazer A transmissão Da doença Ou se infectar Então ter todos Esses cuidados Que junto Com o poder público A gente consegue Começar a minimizar E baixar esses números Diminuir a incidência Da doença A leitmaniose visceral É uma doença sistêmica Caracterizada Por febre de longa duração Perda de peso Anemia E quando não tratada Pode matar Para 2023 O setor de endemias Elabora mapeamento Das áreas mais críticas De Três Lagoas Para que recebam O manejo A borrifação E também O monitoramento Contra a doença Também será realizada A segunda E terceira etapa Do encoleiramento Dos animais Como alternativa Contra a proliferação Do mosquito palha Muito bem Agora é hora É hora da sua participação Por que Mari? Porque a gente tem fotos Nós temos mensagens Abraços aí Para distribuir Para o pessoal Mas também Nós temos prêmios Nós temos prêmios Sim Hoje você vai Prêmio É o que? Hoje É um gás Na sua semana Gás na sua semana Já pensou Quanto a botichão de gás Você sabe? Acho um Médio 120 reais Por aí Já pensou? Olha ele aí No seu visor Gente 120 reais É uma economia O dinheiro que você podia Aí comprar o gás Você compra outra coisa Compre até os Presente Compre presente também Mas eu falo assim Falando de comida Que eu estou com fome Gás lembra comida Essas coisas assim Compre aí Todas as coisas Para fazer um prato Gostoso Uma sobremesa Com o bife recebolado Com arroz Feijãozinho Saladinha de tomate Alface Bife recebolado Olha Israel Mas o pessoal que está Em casa também Cozinhando A mulherada Já cozinhou Já está almoçando Já mora Já está tudo no gelo Mas se acabar o gás Não tem problema A gente super fala aqui Do depósito de gás Avenida Avenida Inclusive É de lá que vem Esse gás Que você vai levar Para casa Muito bem 35210331 Pois é O telefone do gás Avenida Vamos De participações Claro minha querida Vamos de participações Então deixa eu ver Se esse celular não desligou Porque ele estava com a bateria Quem é essa? Fraca Boa tarde Boa tarde Meu diretor por favor Fala o nome dela para mim Porque o meu telefone Acabou a bateria Acabou a bateria Oi? Acabou a bateria Eu sei que ela é do bairro Santa Rita É do Santa Rita? Ela é do Santa Rita Vânia Vânia do Santa Rita Beijo para você Vânia Muito obrigada Vânia Beijão para você Obrigado Vânia Temos mais? Temos a Esther Bom dia Estamos assistindo vocês Aqui na Vila Ar Está jogando Uno Está de férias Está de férias Está de boa Já assistiu TV Jogando Uno Está certo aí Curti férias mesmo Vamos lá de mais participação Oh meu Deus do céu É a Kevlin Ela é lá do Novo Oeste Quem mandou a foto dela Foi a Gabriela Gabriela Um abraço para você Beijo para a Kevlin também Está sempre aqui Ligadinha Muito bem Temos mais? Temos Boa tarde Estamos ligadinhas na TVC Sou a Zeuza Minhas filhas Flávia Eloá Cristina E a Sara Manuela Meninas Beijo para vocês Obrigada aí Pela audiência Viu? Aí A Marta Bom dia Israel e Mari Saudade de você Mari Uma abençoada semana Para todos vocês Obrigada Marta Pelo carinho Um abraço para você também Acho que do Novo Oeste Jardim Violetas Jardim Violetas Todo mundo que está acompanhando a gente Você quer ver a Marta? Quer ver a Marta? Ela está aqui Está ali Olha a Marta Olha a Marta aqui Marta você já se recuperou Antes de eu sair de férias Ela estava com o pé machucado Aqui Olha a Marta aqui É ela? Ela não é Acredito que seja Ela não é É ela Marta beijo Para você Muito obrigada pelo carinho Já estou de volta Graças a Deus E pronta Para o TVC agora Esse restinho de ano Restinho de ano Duas semanas só para acabar o ano Duas semanas Israel Duas semanas Acaba o ano Aí já vem 2023 Planos? Planos Com certeza Com certeza planos Sonhos Objetivos a serem alcançados Ah você casou Sim casei Parabéns pelo seu casamento Muito obrigada Quantos anos de namoro? Já estávamos junto há 10 anos Noivado Nós noivamos em 2018 A Mari casou É isso aí Parabéns Mari Muito obrigada Muitos anos aí De vida Nesse seu casamento Tá? Muito obrigada Israel Muito obrigada Respeito Amor Com cidade Companheirismo Companheirismo É isso que a gente deseja para você Muito obrigada Ó Já falei né Mas não custa lembrar Pois é Sexta-feira Temos aí o último sorteio Da promoção Natal Verde e amarelo Nós iremos sortear aí Uma bike elétrica Pois é Pode seu diretor Não seu diretor Não pode participar Não não pode? Não né Ah é funcionário Não pode né diretor Não pode Não pode não Mas você de casa pode Mas você de casa pode Com certeza gente É só comprar nas empresas Participantes Preencher lá o QR Code Cruzar os dedos Confiar Que olha Sexta-feira é uma bike elétrica Pra você Você que não sabe As empresas participantes Entra no nosso portal rcn67.com.br Tem Lá tem todas as empresas Tem loja de carros Tem loja de material de construção Tem ótica Tem loja de roupa Tem restaurante Seguradora Seguradora Já pensou comprar um picolé? É Um picolé Comprou picolé Preencheu E ainda ganha bicicleta Pois é Não E se a gente está falando Do trilhas da Amazônia Não é um picolé né É o picolé É o picolé Gente Mas também você tem loja de serviço Você pode fazer seu óculos Lá na ótica especializada Ele vai concorrer Você pode passar na World Sports Comprar aí O seu equipamento De ginástica Pois é gente Pessoal aí também Que joga um futebol né Israel Precisando de uma chuteira Passa lá na World Compra lá E preenche Ah tá aí ó Os patrocinadores Patrocinadores Do Natal Verde Amarelo Que ainda dá tempo Tá bom Multisoldas Depósito de Gás Avenida Olha aí Comprou gás Vai lá Já preenche também Pra ganhar Ótica especializada Sete Farma A Digibac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás ao Gás Postos BRNK e Paraty Vai abastecer o carro? Opa Olha lá Olha a pede Ah e um detalhe hein Gasolina tá barata Pois é Trilhas da Amazônia Toareg Seguros Alto Oeste Chevrolet WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagos Que Sol Imóveis RKM Máquinas Pois é gente Mas essas lojas A gente acabou de citar aqui É algumas né No nosso site Portal RCN67 Você tem todas elas Isso mesmo Todas elas Essa que a gente tá citando aqui São apenas algumas Que estão aí dentro Nessa promoção Bom Chega de conversa Vamos fazer o sorteio? Vamos já? Ai não Calma Agora não Ah tá Eu falei Nossa mas já É no próximo bloco Então dá tempo ainda De você participar Manda seu WhatsApp Pra nós aqui 992-34-45-39 Isso Já tá aqui no seu visor Ó Esse aqui é o WhatsApp Manda pra nós Que ainda dá tempo De concorrer Dá tempo Isso mesmo No próximo bloco Iremos fazer o sorteio aí Do gás Põe o gás na tela aí diretor Boa sorte pra vocês Gás na sua Olha o gás aí O gás na sua semana Tá bom? Então é esse botijão Lá o oferecimento do gás Avenida E a gente vai fazer o sorteio Já 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 Tô aqui segurando Alguns minutinhos Eu tô aqui segurando Viu dona Mari Pra que esse povo De casa aí Sabe Sei lá Toque no coração deles Deixe de ser esse coração Piludo E manda mensagem Pra de repente Ganhar esse gás Eu sempre falo Ezel Se você não está precisando Ajude quem precisa Pois é Ajude quem precisa Então bora participar 992-34-45-39 Não sai daí não Não sai daí? Nós voltamos já 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 E com sorteio BBC Agora Celebre a sua casa Com a Todimo Confira as últimas Ofertas do ano Porcelanato 83x83 Retificado por 74,90 Kit do qual Acessórios para banheiro Por 149,90 Porta Sassazac Branca Por 699,90 Tinta Metalatex Fosco Perfeito Por 449,90 Comprem até oito vezes Sem juros nos cartões Sem parcela mínima Queremos comemorar A época mais esperada Do ano com você Celebre a sua casa Com a Todimo Compre no site Receba em casa Ou retire na loja É, já são 25 anos Olhando nos seus olhos De lá pra cá Assim como você A gente se atualizou A gente inovou Sorriu E chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas Cresceu Se desenvolveu O menino que jogava bola Hoje Dá aula na escola A menina que brincava De boneca Hoje É uma excelente médica É, o tempo passa Mas 25 anos Não são o bastante Quero estar presente No seu dia a dia Nem que seja por um instante Quero continuar falando Com a nossa gente Com o nosso estado E nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas Há 25 anos Com você Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP Meio milhão? É pra já Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana Meio milhão Meio milhão Meio milhão Meio milhão Meio milhão É isso aí Só no quarto sorteio Meio milhão De reais Do primeiro ao terceiro Sorteio Dez mil em cada E no Super Giro Quarenta prêmios De dois mil e quinhentos reais MSCAP Ajude e concorra A Assembleia Legislativa Sempre foi uma casa de coragem De luta E de resistência Nos últimos quatro anos Não foi diferente Colocados à prova Os deputados Sabiam que era preciso Deixar de lado as diferenças Dar as mãos E trabalhar juntos Esse foi o plano Para superar as dificuldades E não deixar nenhum Sul matugrossense Pra trás Nesta legislatura A Assembleia Legislativa Modernizou a forma de trabalhar E aprimorou os canais De comunicação Com a sociedade Para estar lado a lado De quem mais precisava A Casa de Leis Trabalhou para mudar realidades Melhorar a qualidade de vida E gerar oportunidades Para as pessoas Grandes desafios Ensinam grandes lições Nos últimos anos Mato Grosso do Sul Passou por tempos difíceis E venceu E a gente só venceu Porque todos deram as mãos Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Começou a promoção Compre e ganhe Na torcida Pelo Brasil Da Casa das Cores Comprou produtos coral Você leva na hora Brindes para torcer E vibrar com o nosso time São muitas ofertas Imperdíveis Para você curtir Os jogos do Brasil Reformar a sua casa E marcar um golaço Confira Esmalte coralite Galão 3 litros e 600 A partir de 129,90 Tinta piso coral Lata 18 litros A partir de 319,90 Acesse nossas redes sociais Casa das Cores E confira o regulamento Casa das Cores Casa com sua casa Casa com você Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma No número 67 3524 0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já Passa seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Agora está na hora DBC agora Está na hora de faturar prêmios DBC agora Tcharam Não, estou aqui apertando Mas eu não liguei Não ligou? Não tem como buzinar Ei, Mari, verdade Agora eu que descobri Aqui é a buzina, Israel Acendi até a lanterna Aqui é o que? Freio? Freio Outro freio Que legal Massa demais, né? Não, e a cor? Adorei Gostou? Adorei essa cor Diferente, né? Onde é o alarme? Aí, ó Desliga Desliga Ó Aí Perde o alarme Espera aí Isso Nossa, gente Que chique Adorei E a economia Que você não vai fazer, hein? Pois é, né? Diz que a energia também Você não gasta muito não, né? Não Vai carregar lá Já, ó No outro dia Vai para trabalhar Vai para a escola Vai fazer Fazer as compras Vai no mercado Tem até o bagageiro aqui, ó E é forte Sabe a bicicleta? Não, ela é Gente, ela é pesada É Ela é bem pesadinha Hoje, estou sofisticada Sexta-feira, então O que você acha? Sexta-feira, Israel Você já sai daqui Já com uma bike elétrica Já pensou? Vamos te ligar na hora, hein? Na hora? Na hora Na hora Na hora Ligou, atendeu uma bike Você sabe andar de bicicleta? Eu sei, tá? Eu andei de bicicleta Hã? Quer dar uma voltinha? Não, não, não Essa aqui não Essa aqui não pode andar nela Ah, então tá bom Essa aqui é para você de casa Então você vai participar Como, Mari? Muito fácil, gente Essa semana a gente vai falar todo dia, né? Comprando nas nossas empresas participantes dessa promoção que já é sucesso Começamos com o Pix Verde Amarelo e agora é Natal Verde Amarelo Não, é muito chique essa chave Ó Chiquérrima, né? Controle Destravou Destravou Show de bola, hein? Dois controles, né? Ah, são dois controles São dois Aí, ó Você guarda na sua casa Caso perder Tem outro Bacana Muito bem Então é muito fácil, gente Basta comprar nas empresas participantes Chegou lá, comprou Às vezes se eles esquecerem A gente fala Olha, quero participar da promoção Natal Verde Amarelo Eu também acho que não Os vendedores estão ganhando também Então, com certeza Com certeza Então, gente Chega nas empresas participantes Preenche Compra lá, preenche Cruza os dedos Sexta-feira Aqui no TVC agora Tem uma bike elétrica Pronto, diretor Podemos? Vamos Vamos de sorteio? Vamos Até porque já tá na hora Já, meio dia e quarenta e um Vamos de sorteio Coloca, então, o oferecimento de Gás Avenida Um gás na sua semana TVC te dá um gás na sua semana Gente Vai vir amanhã aqui Amanhã, retirar aqui o gás Aqui vem Tcharam Leidiane Cristina Delim Do Interlagos Olha, Leidiane Leidiane Você acaba de ganhar aí um voucher, né? Um vale gás Um vale gás É legal você lembrar isso, Israel Por quê? Porque você vai e leva a sua cota de gás Pra encher Caso você falar Ah, Mariusz, mas eu só tenho uma A minha ainda tem gás Não tem problema A gente te dá um voucher Esse voucher vale pra dois meses Então você pode ir lá Quando acabar a sua cota de gás Pode ir lá encher no depósito de gás Avenida Muito bem Então, Leidiane Amanhã eu tô te esperando aqui no TVC agora, tá bom? Às 11 da manhã Pra você receber o seu prêmio Isso mesmo Um beijo pra você e também pra todo mundo que participou aí Muito obrigada Continue participando Tem mais uma semana aí cheia de prêmios pra vocês E sexta-feira Já sabe Sexta-feira Nossa bike Que será sorteada Bom Deixa eu mandar um abraço Pessoal da reprise Verdade, Israel Pessoal que sempre acompanha E manda mensagem no WhatsApp Então eu quero mandar um abraço pra vocês Obrigado, tá bom? Pelo carinho Sempre Isso mesmo Gente, muito Obrigada Beijo pra vocês Tchau Até amanhã Até amanhã Você assistiu TVC agora Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade